Nesta sexta-feira é celebrado o dia do Sagrado Coração de Jesus e o Santuário de Curitiba está preparando uma série de missas e festividades para acolher os devotos. Ao meu lado, o Padre Maurício fala um pouquinho mais sobre a preparação, né? Há um ambiente realmente propício para acolher os nossos peregrinos neste santuário, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus aqui em Curitiba, especialmente na sexta-feira, dia que nós dedicamos ao Coração de Jesus, mas estenderemos também essa festividade ao longo de três dias até o domingo, pelo menos para assim darmos um destaque também ao nosso padroeiro. Também tem uma surpresa neste ano, distribuição de bolo com medalha. Isso mesmo, quero convidar a todos até para que estejam conosco no sábado a partir das 14 horas, nós estaremos já servindo o bolo pela primeira vez sendo feito aqui no nosso santuário, de modo a que também distribuamos algumas medalhas, medalhas que também servirão como sinal para as pessoas que aqui virão. Neste domingo, a Missa Solene também vai estar muito especial no horário das 10h30. Às 10h30 é a nossa principal missa de todas essas festividades. Na Missa das 10h30, a Missa Solene, nós estaremos também colocando para a veneração pública as relíquias de Santa Margarida Maria Lacoque, a quem o Sagrado Coração de Jesus revelou-se tantas vezes e nós temos uma relíquia também de alto grau para que ela possa ser também venerada aqui no nosso santuário. Muito obrigada, Padre Maurício. Para quem estiver em Curitiba, além da Missa Solene às 10h30, também haverá missa às 9h da manhã e às 19h da noite. De Curitiba, Thaís Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.